Música Indo agora para o ponto avaliação em educação e responsabilização, nós temos uma referência à gestão democrática da educação. Essa gestão democrática ganha bastante destaque, principalmente na década de 1980, com o movimento de redemocratização do país. E considerando o que nós temos no artigo 14 da nossa LDB, na 9394-96, e também o artigo 22 do Plano Nacional de Educação, nosso PNE, temos que os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, obedecendo, obviamente, aos princípios da participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola, nosso PPP, e também a participação das comunidades escolares e locais em conselhos escolares. Quando nós nos deparamos com informações referentes a essas avaliações externas, de larga escala, vimos também a publicização dos dados obtidos por meio dessas avaliações, justamente como uma forma de dar um retorno à sociedade, mostrar à sociedade como o Estado está ofertando a educação, a qualidade dessa educação. Então, nós temos como um dos pontos positivos dessas avaliações de larga escala, justamente a publicização desses dados para a sociedade, e isso é um importante ponto dessa percepção de democratização da sociedade. Na sociedade se faz mais presente junto à própria educação, acompanhando o desempenho dos jovens, das crianças, e também acompanhando os investimentos realizados na educação, como as políticas públicas estão se voltando para a educação. Esta gestão democrática da educação está vinculada a mecanismos legais e institucionais e também a coordenação de atitudes que propõem a participação social, no planejamento e também na elaboração de políticas educacionais, na tomada de decisões, na escolha do uso de recursos e prioridades de aquisição desses recursos. Com a política da universalização do ensino, deve-se estabelecer como prioridade educacional a democratização do ingresso e permanência do aluno na escola. Tanto é que este aspecto da permanência do aluno na escola também é considerado como um critério do próprio IDEB, quando se considera índices de evasão, índices de reprovação. Então, são fatores importantes que são considerados e que vão trazer um diagnóstico dessa universalização que envolve o ingresso e também permanência na escola. Não basta haver universalização no ingresso, deve haver também uma garantia de permanência desse jovem na escola. Então, nós vamos ter nesta gestão democrática da educação uma avaliação que vem também responsabilizar aqueles que fazem parte dessa educação. A gente vai ter aqui dois ideais de sistemas democráticos, que são a participação e a contestação pública, que correspondem a duas formas básicas de responsabilização. Temos o processo eleitoral, que traz esse controle vertical sobre os governantes, sendo um instrumento de participação política e de garantia da soberania popular. E temos também o controle institucional durante os mandatos, que garante essa contestação pública e a fiscalização contínua dos representantes políticos, sejam eles eleitos ou não. E nesse controle institucional dos mandatos, a gente tem um controle social e um controle de resultados. E é justamente aí que a avaliação surge como um importante instrumento ligado ao desempenho da gestão pública, a promoção de uma maior transparência e a criação de mecanismos de responsabilização. Então, pessoal, nós podemos ver aqui a avaliação como um ponto importante de controle de resultados, controle social também, e, querendo ou não, temos também o controle institucional dos mandatos. Há cargos que são definidos, permanências ou mesmo exonerações, demissões, que levam em conta os resultados obtidos em avaliações de larga escala. Por isso que essas avaliações aqui que nós estamos abordando são avaliações que não estão mais naquela primeira geração. Nós temos aqui agora avaliações de segunda e terceira gerações que trazem essa responsabilização forte. Temos a responsabilização forte e a responsabilização fraca. A fraca estaria nas avaliações de segunda geração e a responsabilização forte nas avaliações de terceira geração. E indo agora para a segunda geração de avaliação da educação, responsabilização em currículo, nós nos deparamos com a prova Brasil. A prova Brasil, implementada a partir de 2005, agregou à perspectiva diagnóstica a noção de responsabilização. Então, justamente por conta de limitações do desenho amostral do Saeb, justamente devido a essas limitações, a gente vai ter, a partir de 2005, a prova Brasil. Ela ocorre a cada dois anos, traz informações importantes a respeito do ensino que é oferecido por município e escola, com o objetivo de auxiliar os governantes nas decisões sobre o direcionamento de recursos técnicos e financeiros e no estabelecimento de metas e implantação de ações pedagógicas e administrativas, visando a melhoria da qualidade do ensino. Obviamente, justamente pelo fato de nós estarmos aqui tratando de uma avaliação de segunda geração, há um aspecto aqui também da pressão. Essa avaliação pode, ela pode funcionar como um elemento de pressão, tanto para pais como também para os seus responsáveis, uma vez que, a partir da divulgação dos resultados, eles podem cobrar providências para que a escola melhore. Então, temos aqui um importante elemento dessa prova Brasil, que é o elemento de pressão, ok? A partir de 2007, os resultados da prova Brasil passam a integrar o IDEB, então nós vamos ter no IDEB a prova Brasil, e também considerados os dados de aprovação por meio do censo escolar, o que nós acabamos de falar aqui. Essa permanência do aluno na escola também é muito importante, porque gera dados para o IDEB. O índice de evasão muito grande, o índice de repetência também muito grande, acaba afetando os resultados do IDEB. Alguns professores criticam bastante essa aprovação automática, alguns chamam até de aprovação automática. Na verdade, um dos objetivos principais é fazer com que o aluno não fique de recuperação, não repita de ano. Então, além, é claro, dessa questão de fazer com que o aluno não repita, porque muitos alunos, principalmente de escolas de periferia, bem isoladas, que estão inseridas em contextos bastante difíceis, muitos alunos que são reprovados, que vão repetir de ano, acabam não repetindo, simplesmente abandonam a escola. Então, alguns alunos abandonam a escola quando descobrem que vão ficar de recuperação. Resolvem não voltar, não repetir de ano, e vão para outros rumos. Então, tem um aspecto importante também dessa busca em fazer com que esse aluno não repita de ano. Tem também o aspecto da pressão, porque um aluno de recuperação é um dado negativo para a escola, que vai impactar diretamente no IDEB. Então, há muitos fatores que giram em torno dessa tentativa da escola em fazer com que esse aluno não repita de ano. Considerar outras formas de avaliação, avaliação processual, não se basear na questão quantitativa, mas sim na qualitativa, abordagens qualitativas para avaliar este aluno, para diminuir este índice de reprovação algumas escolas têm. Principalmente em anos críticos, como o sexto ano do ensino fundamental, nós temos um índice de reprovação muito grande. Então, nós vamos ter aqui com a Prova Brasil, que juntamente com o Censo Escolar, elas vão compor os dados do IDEB. E isso, de alguma forma, vai favorecer a implantação de um sistema de metas. Então, qual é a meta de um sistema de ensino para o ano de 2020? Qual é a meta de tal escola para o ano de 2020? Atingir qual nota no IDEB? Então, nós vamos ter aqui a implantação desses sistemas de metas. E quando há implantação de sistemas de metas, querendo ou não, há também uma pressão para que aquelas metas sejam atingidas. Em 2009, nós vamos ter aqui as matrizes de referência da Prova Brasil e do SAEB. São matrizes que permeiam a elaboração de questões dessa prova, trazem os conteúdos referentes a essas provas. E, consequentemente, pessoal, justamente pelo fato de essas avaliações trazerem essa pressão maior para as escolas, muitas dessas escolas vão basear seus currículos vindo dessas matrizes. Então, o currículo é feito a partir da matriz de referência. Isso é justamente uma visão muito reducionista de currículo. Este é um dos perigos que essas avaliações de larga escala trazem para as escolas. A partir do momento que o conteúdo se dá partindo única e exclusivamente das matrizes de referência, sabendo que o objetivo, claro, é preparar esse aluno para essas avaliações, isso acaba, de fato, impactando no currículo. Traz uma visão muito reducionista de currículo. É justamente o risco que as autoras nos trazem dessas avaliações. de qualquer forma, por estarmos aqui abordando primeiramente as avaliações de segunda geração, foi citando aqui a prova Brasil, aqui ainda há uma política de responsabilização branda. Responsabilização branda. O que vai complicar mesmo, digamos assim, que vai gerar uma pressão maior, vão ser as avaliações pertencentes à terceira geração, que são justamente aquelas avaliações elaboradas pelos próprios sistemas de ensino estaduais e municipais. não é? Não é? Não é? Não é? Obrigado.